Bom dia, gente! Oi, amor! Bom dia! Olha quem resolveu fazer café da manhã hoje. E olha o que ele fez! Ovos e bacon, eu adoro, gente! E suco de laranja natural, coisa que eu não tomo há 300 anos! Obrigada, amor! Adoro ovos, gente! De manhã eu sempre como o ovo. Bacon a gente ama também, porque a gente quase não rola. De manhã. Olha isso! Tava com a calça, pegou um salzinho, mudou de cor. Caraca! As duas pernas. Dá pra ver na câmera? Acho que dá. Olha isso, gente! Ah, não! Tava frio, por isso eu vou ter calça. E aí, gente! Finalmente apareci aqui, né? Já fomos na praia, fizemos uma caminhada, foi super gostoso. Agora a gente vai dar uma passadinha ao Marte, comprar temperos que tão faltando, porque eu vou fazer uma costelinha hoje. E já tá temperada desde ontem, mas faltam uns dois temperos. E eu vou postar um vlog amanhã. Ai, tartaruga, amor! Tartaruga! No laguinho, no meio da cidade. Então, gente, essa é a costelinha. Eu temperei ontem com alho, limão, salsinha, tempero de alho com sal. Deixa eu ver o que mais. Páprica e pimenta preta. Aí eu deixei de molho, só que aí ficou faltando botar um pouquinho de shoyu. E esse aqui que eu amo, gente, é o melhor tempero. Se você vier nos Estados Unidos, compra, experimenta. Ótimo pra porco. Gosto muito também pra frango, que é de limão com pimenta. É muito gostoso. E bastante sal também, né? Então tem que tomar cuidado. Aí agora eu coloquei também um pouquinho de laranja. Agora eu vou botar no forno, na temperatura bem alta, só pra dar uma douradinha. Aí depois eu vou colocar na balada de pressão, porque é preguiça, né, gente? Tem que ser rápido, porque antigamente eu fazia, eu estava 4 horas no forno, beleza. Ficou uma delícia. Mas assim dá certo também. Só sei marinar no dia anterior. Olha, eu deixei 15 minutos no forno, bem quente. Podia ter dourado mais, somente essa, mas eu tô com muita fome. Então eu vou colocar agora na minha panela de pressão elétrica. Eu adoro, gente. Vou mostrar como funciona. Então, botei um copo d'água. Agora eu vou ligar a pressão. Quanto tempo tá? Pronto. Pino abaixou. Agora é hora de abrir. Ó, tá ficando bonita. Já tá desmanchando. Agora eu só vou deixar ali pra dourar, no forno bem alto, ou nesse de dourar, sabe, o broil. É bom ficar sempre molhando, tá, gente? Pra não ficar seco. Olha como ficou! Tá saindo do osso. Fiz uma farofinha com ceboleário. Um arrozinho. Um espinafrezinho. Um molho que eu comprei no Walmart, que é muito gostoso, de pimenta. Assistindo o Chris. E, gente, depois do almoço eu não fiz quase nada de legal. Fiquei só no computador fazendo uns trabalhos pra minha amiga. Agora eu vim aqui no quarto dar uma ajeitada na bagunça do vídeo de semana passada. Eu queria realmente ter feito mais coisas, mas tem dia que a gente fica, tipo, super desanimado. Ontem eu e Tachi, a gente foi deitar muito tarde. Ele ficou jogando videogame, eu fiquei editando vlog. Uns duas da manhã a gente foi deitar, então isso meio que atrapalha um pouco o meu esquema, sabe? Eu acho que eu tive uma ideia pra melhorar o layout do quarto, né? Eu quero mudar a posição da cama, só que tem um móvel ali no meio do caminho, né? Que nem eu tinha mostrado. Só que eu pensei, cara, por que não botar esse móvel na sala? Eu sei, ele é meio de escritório, é meio feio e tal, mas por enquanto, enquanto a gente não tem o mais bonitinho, posso até pintar ele de branco pra ficar menos pior e trocar os puxadores, botar um puxador mais estiloso. Quem sabe, né? Vamos ver se não vira um DIY pro canal. E a gente deve assistir alguma série, comer uma pipoca e dormir cedo, porque eu tô morrendo de sono o dia inteiro. Eu não cochilei depois do almoço, mas eu fiquei muito sono, assim, caindo de sono, editando vídeo e fazendo trabalho, minha amiga. Então... É a vida. Tem dia que a gente tá assim, né? Sem querer fazer nada. Principalmente no fim de semana. Mas é isso, gente. Beijão. Boa noite. Bom dia, gente. Na verdade, quase boa tarde já. Hoje foi super corrido de manhã. A gente foi pra igreja, só que antes eu tinha que fazer alguma coisa pra levar aqui até almoço lá, sabe? Ontem eu fiquei com preguiça e acabei não fazendo. Então eu fiz brigadeiro de Oreo e brigadeiro de Nutella. A galera ama brigadeiro aqui, então é sempre fácil, é super fácil. Mas é isso, aí a gente foi na igreja e depois almoçou lá. Aí tem cada criança fofa, eu fico cuidando das crianças dos meus amigos e tal, né? Dar um descanso pra eles e eu fico babando, né? Tipo... A gente até filmou. Lúcia! 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 Ela tá imitando o Tarso. Tá fimando ele. Não! Lúcia! 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 Tá fazendo charminho com você, né? E depois no caminho, bem assim, na mesma rua, tem uma lojinha que eu acho sempre muito linda e nunca entrei. Só que dessa vez foi assim, ah, vou entrar, né? É bom que eu mostro pra vocês no vlog. Fora tem um monte de móveis, assim, super estilosos, vintage, sabe? Parece que eles compram móveis usados ou recebem doações e reformam. Muita a ver, né, com o que a gente faz aqui no canal. Tudo tão lindo! Eu filmei lá dentro também pra vocês verem, assim, bem rapidinho. Lá vende também madeira de demolição. É bom saber, porque eu não sabia onde vendia. Mas eu não achei muito barato não, mas, né? Quem sabe um dia. Só que agora a gente tá em casa, são tipo meio dia e quarenta, uma da tarde. Estou meio gripadinha. Tô ficando doente de novo, gente. Porque eu fiquei com uma virose há duas semanas atrás, mas era de estômago, tipo rotavírus. Agora parece que eu tô ficando gripada, porque eu tava meio gripada esses dias. Eu acho que eu tô pegando dele. Ou eu tô com sinusite. Eu não sei explicar. Ou é alergia. Sei lá. Parar de reclamar, né? Mas é isso. Hoje eu vou tentar arrumar as coisas que eu devia ter arrumado ontem. Esse vlog tá super simples, né, gente? Eu não faço nada além de cozinhar e dormir. Tô brincando. Eu vou... Acho que eu vou tirar um cochilo agora falando isso. Eu tô com muito sono. Meu marido já tá lá deitadinho. Acho que eu vou acompanhá-lo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá? Eu sou dessas. Eu adoro cochilar no domingo. E no sábado, se der. Vou esvaziar esse imóvel inteiro, limpar e pintar de branco. É, pois é. Eu comecei a fazer o que eu tinha falado que eu ia fazer. Aí eu lembrei que eu tinha que postar o vlog que eu gravei semana passada. E aí eu consegui postar. Mas eu postei, assim, meio tarde. 8h30 da noite no Brasil. Se eu tivesse lembrado antes, né? Esqueci. Fiquei a tarde inteira planejando vídeos. De parcerias que vão vir aqui pro canal. Fazendo testes. E esqueci completamente. E olha só. Tá uma bagunça aqui, ó. Dá pra ver pelo espelho. Tirei tudo da estante. E eu acho que eu vou deixar essa bagunça aqui. Ai, pra variar eu vou deixar bagunçado. Amanhã eu continuo. Outro dia. Porque eu acho que a prioridade agora é planejar meu vídeo de quinta-feira. Que eu não tenho nada planejado ainda. Ah, de novo vou ficar enrolada. Essa semana eu quero postar um vídeo um pouco diferente. Porque vai ser aniversário nosso de casamento. Sexta-feira, dia 10 de março. A gente vai fazer cinco anos de casados. Então, talvez a gente apareça por aqui contando um pouquinho, sabe? Da nossa história. Ah, e eu esqueci uma coisa muito importante de falar se ficou boa ou não a costela, né? Que eu mostrei como se faz nesse vídeo. Tipo, mais ou menos como se faz, né? Gente, ficou muito gostosa. Ficou derretendo assim, saindo do osso. Ficou maravilhosa. Vou daqui a pouco lhe perguntar pro Tarsis qual foi o veredito dele, tá? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Comenta aqui embaixo também, me falando o que você achou desse vlog. O que eu posso melhorar, talvez. Quem sabe? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Você tá com água na boca? Uhum. Uhum. Por quê? Posso? Fala! O que você achou do Cselinha? Tava gostosa? Saborosa? Ah, muito boa. Mas a última que você fez tava melhor. É porque a gente não tinha tempero pra colocar no dia anterior. Vai ficar boa, né? Foi muito boa. Tchau! Tchau! Beijo! Sem graça. Tchau!